Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Este é o programa Obras de Pedro de Camargo Esse espírito amigo Esse divulgador dos horizontes de entendimento Dos valores do Evangelho Que vem nos brindar Com esclarecimentos profundos Acerca Das elucidações dos valores Desse Evangelho de amor E de presença constante em nossas vidas Libertando-nos Esclarecendo-nos Auxiliando-nos Nessa proposta de renovação de espírito Tão significativa é A sua expressão Que Francisco Thyssen Em um então presidente da Federação Espírita Brasileira Em 1976 Fez o prefácio da obra O Mestre na Educação E vem elucidar-nos A respeito da postura de Vinícius Lembrando ao caro ouvinte Lembrando ao caro ouvinte De quantos lhe analisem a figura de apóstolo da educação Em o Mestre na Educação Especificamente As questões da educação A luz da doutrina dos espíritos Extraídas de periódicos e livros de sua autoria Hoje raros Quais sejam estes últimos Nas pegadas do Mestre Em torno do Mestre Na Seara do Mestre Editados pela Federação Espírita Brasileira E na Escola do Mestre Publicado em São Paulo Na obra intitulada Grandes Espíritas do Brasil Impressa em 1969 Zeus Vantuiu Inseriu Interessantes apontamentos biográficos e valiosos Dados pertinentes à ação cristã espírita de Vinícius Sempre presente nos momentos mais importantes do Espiritismo E da Casa de Ismael No seu tempo Tendo marcado, sem dúvida Uma fase positiva De realizações também em São Paulo Cujo movimento espírita lhe recebeu mais direta e constante e vultuosa contribuição Desdobrando-se com tranquilidade e firmeza Peculiaridades do seu caráter eminentemente cristão Entre o educandário e o centro espírita O jornal e o rádio A tribuna e o livro Vinícius foi o pregador perseverante O exemplificador Que testemunhou o educar-se para educar A administração da Casa Mater do Espiritismo no Brasil Empenhada na dinamização dos labores diretamente vinculados à educação É entendida no sentido mais amplo do termo Através do livro espírita Do reformador Do Conselho Federativo Nacional Do Departamento de Infância e Juventude E demais órgãos e serviços Destacando-se a evangelização da criança e do jovem Sim, meu caro ouvinte Pedro de Camargo foi um dos grandes inicializadores Dessa possibilidade de inserir a criança e o jovem Dentro do núcleo espírita É muito importante nós pais Levarmos os nossos filhos para serem evangelizados Aliás, foi perguntado a Chico Xavier Que se todos os trabalhos da Casa Espírita Tivessem que serem resumidos a um único Qual seria ele? E Chico Xavier respondeu Que é a evangelização da criança e do jovem Porque o jovem evangelizado Tornar-se-á um adulto seguro Nas suas escolhas Um jovem evangelizado A criança evangelizada Será o futuro A pessoa isenta Da enfermidade e da obsessão Será o jovem Criado em busca De uma sociedade melhor Então toda a construção Da sociedade, dos valores Em que nos encontramos inseridos Nesse universo da comunhão Dos valores materiais, físicos Na sociedade Vem da estrutura Da base De uma pessoa que foi instruída Que foi estabelecida a ele Uma condução natural De escolhas por libertação do evangelho Então nós pais Não precisamos esperar A criança crescer Para escolher sua religião Ela tem que seguir a nossa escolha E mais tarde Se ela desejar Escolher o seu caminho Que ela seja abençoada E com todo respeito Escolha o seu caminho Diferente do nosso Mas nós pais Temos essa obrigação Temos essa obrigação E Vinícius deixa bem claro isso Para todos nós A evangelização É muito importante Para todos nós E os pais Devem acompanhar esse processo Concomitantemente Com os temas Apresentados ao jovem Para que depois Para todos possamos Juntos em casa Desempenhar o evangelho Aliás, meu caro ouvinte O evangelho Começa em casa E ele continua Sente-se jubilosa A federação Com este lançamento Na certeza de estar Uma vez mais Motivando o estudo E a meditação Capazes de suscitar Nesta fase De dolorosas transições Porque passa o mundo Ação construtiva Consolação edificante Instrução espiritual Paz e fraternidade Assinou o presidente Francisco Thyssen Da Federação Espírita Brasileira Rio de Janeiro 11 de outubro De 1976 É o prefácio do livro O Mestre na Educação No seu capítulo 1 Vinícius vem nos trazer O título Mestre e Salvador Jesus apresentou-se Perante a humanidade Como Mestre e Salvador Eu sou o vosso Mestre Dizia ele Aos que o rodeavam Para escutar sua palavra Sempre inspirada E convincente Nós somos, pois, seus discípulos Ele é nosso Mestre Mestre é aquele que educa Educar é apelar Para os poderes do Espírito Mediante esses poderes É que o discípulo analisa Perquire Discerne Assimila E aprende Então é assim, meu caro ouvinte Nós já trazemos Dentro de nós mesmos Recursos de potencialização Que aguardam o nosso estímulo Eles precisam ser estimulados Eles precisam ser buscados Nós precisamos Inquirir de nós mesmos Os recursos naturais Que trazemos Para desenvolvê-los Buscando esse discernimento Buscando esse referencial Sem o referencial Nós não vamos sair Da nossa postura De encontro Com as próprias Condições de hábitos Que criamos E os nivelamentos Estabelecidos pela própria experiência Então com o referencial Do Mestre Jesus Nós temos então A possibilidade De ampliar Esses horizontes De valores O Mestre Desperta as faculdades Que jazem dormentes E ignoradas No âmago do eu Ainda inculto A missão do Mestre Não consiste em introduzir Conhecimentos Na mente do discípulo Se este não se dispuser A conquistá-los Jamais o possuirá Então se nós Não tivermos Esse interesse Se nós não Buscarmos Esse entendimento Se não Debruçarmos Os nossos Olhares Para a leitura Para a reflexão Para o estudo Dos ensinamentos Do Cristo Nós não vamos Despertar Todos esses valores Que trazemos Dentro de nós Há deveres Para o mestre E há deveres Para o discípulo Cada um Há desempenhar A parte que lhe toca Entre aquele Que ensina E aquele Que aprende É preciso Que exista Uma relação Uma correspondência De esforços Sem o que Não haverá Ensinamento Nem aprendizagem Então é assim Meu caro ouvinte Jesus irradia Para nós A conexão Dele já Está pronta Porque o Envoltório Perispírito Do Cristo Envolve a Terra inteira Ele conhece A cada um De nós Conhece Os nossos Pensamentos Conhece As nossas Necessidades Sabe Exatamente Pelos Ensejos E estímulos Que devemos Passar Na terra Para reconsiderar Para buscar Novos Entendimentos Então a nós É que precisamos Agora irradiar Para o mestre Buscar a Jesus Em pensamento Em coração Em entendimento Para que a nossa Parte seja feita E a comunhão Seja estabelecida Quanto mais íntima A comunhão Entre o mestre E o discípulo Melhor êxito Há de virar Para que Haja ensinamento E para quem Aprende Então é assim Que nós vamos descobrir Na proposta Dos esclarecimentos Do mestre Todas essas Possibilidades Em Diretrizes Libertadoras Diretrizes Libertadoras A comunhão De oração De ideal Que estabelecemos Com o mestre Jesus Mas não saia daí Meu caro ouvinte Porque o mestre Na educação Vai continuar Dando para cada um De nós As diretrizes Libertadoras Estamos apresentando Estamos apresentando O programa Obras De Pedro De Camargo Participe do programa Obras De Pedro De Camargo Enviando sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail OPG Arroba Rádio Rio De Janeiro www.am.br Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio De Janeiro 984-867-633 Aos cuidados De Moisés Santos Voltamos A apresentar O programa Obras De Pedro De Camargo Apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Voltamos Agora Para o segundo Bloco Do nosso Programa Obras De Pedro De Camargo Estamos Estudando O seu Capítulo 1 Do livro O mestre Na educação O mestre Não fornece Instrução Mostra Como É ela Obtida Ao discípulo Cumpre Empregar O processo Mediante O qual Adquirirá A instrução O mestre Dirige Orienta As forças Do discípulo Colocando Em condições De agir Por si mesmo Na conquista Do saber Então veja Que interessante Abordagem De Pedro De Camargo Jesus Ele agiu Exemplificou Demonstrou Como deve ser Feito Não pela Reação Não pela Intempestividade Das nossas Atitudes Impensadas De desequilíbrio Mas pelas Condições De ações Pacificadoras Buscando Equilíbrio Empregando Ações Construtivas Para que a Saúde Do Espírito Permaneça Com cada Um De nós Então Esse referencial De exemplo É uma direção Para todos nós É uma orientação De forças Que nós Discípulos Colocamos Então Em prática Para que a Comunhão Entre o mestre E o discípulo Seja um fato É absolutamente Indispensável O concurso A cooperação De ambos O termo Comunhão Significa mesmo Correspondência Íntima Entre dois Ou mais Indivíduos Identificados Num determinado Propósito Então mais uma vez Ele vem esclarecer Essa profundidade Do que Vem a ser A comunhão É assim mesmo Tem pessoas Que se entendem Pelo olhar Não precisam Dizer uma só Palavra Tem pessoas Que sabem O que a outra Está passando Só de pensar De orar Por ela E vai em busca Daquele auxílio Daquele socorro Para que se faça Então O restabelecimento Daquele Que amamos Que desejamos O bem Então Jesus Também faz Assim conosco Ele nos ama Tão profundamente Que sabe De cada um De nós Como deve ser Feito As nossas Atitudes As construções Dos nossos valores E vai nos dando Ensejos E as vezes Esses ensejos São desafiadores Mas se nós Mantermos Esta comunhão Com ele Todos os desafios Que passamos Todas as descobertas Que fazemos Em nós mesmos Porque ainda não Conhecemos a nós mesmos Tanto assim Vão sendo Então encaradas Não como Condições Adversas Como o mal Mas como Convites A modificação Dos valores Se o mestre Irradia para o discípulo E o discípulo Não irradia Para o mestre Deixa de haver Correspondência Entre eles E o discípulo Nenhum aproveitamento Tirará Das lições recebidas Então veja que Todo o trabalho Do Cristo Da sua irradiação Do seu amor Dos seus ensinamentos Se faz constantemente Mas se nós Não irradiarmos Para ele A comunhão Não será feita Jesus Veio trazer-nos A verdade Fez tudo Quanto lhe competia Fazer Para o cabal Desempenho Dessa missão Que o pai Lhe confiara Não poupou Esforços Foi até o sacrifício Resta portanto Que o homem O discípulo Faça a sua parte Para entrar Na posse Da verdade Essa luz Que ilumina A mente Consolida o caráter E aperfeiçoa Os sentimentos Aqueles que já Satisfizeram Tal condição Vem bebendo Da água Viva Vem apanhando Dia após dia Partículas de verdade E centelhas De luz Você conhece Meu caro ouvinte Essa expressão Da água viva Vamos elucidar Esse verso Elucidando o verso A água viva Está no evangelho De João Capítulo 4 Versículo 10 Jesus respondeu E disse-lhe Se tu conheceres O dom De Deus E quem é O que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva Essa é a conversa Que o mestre Teve Com a mulher Samaritana Que ia buscar A água Do poço de Jacó Todos os dias E ele sentou-se Para conversar Com essa mulher Mas os judeus Não conversam Com os samaritanos E muito menos Os homens Conversam com as mulheres Samaritanas O que a mulher Surpreendeu-se Ele deixou a Galiléia E foi Para Novamente Em busca Em busca da Samaria Ao passar por lá Foi essa cidade Chamada Sicar Junto da herdade Que Jacó Tinha dado A seu filho José E estava ali E estava ali A fonte de Jacó Jesus Pois cansado No caminho Assentou-se Assim junto Da fonte E isto Quase a hora Sexta Veio uma mulher De Samaria Tirar a água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos Tinham ido A cidade Comprar comida Disse-lhe Pois a mulher Samaritana Como sendo Tu judeu Me pede De beber A mim Disse-lhe Pois a mulher Samaritana Ora Jesus respondeu Se tu conheceres O dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva Disse-lhe a mulher Senhor Tu não tens como Atirar E o poço é fundo Onde pois Tens a água viva És tu maior Que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Bebendo ele próprio E os teus filhos O seu gado Jesus respondeu E disse-lhe Qualquer que beber Desta água Tornará a ter sede Mas aquele que beber Da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água Que eu lhe der Se fará nele Uma fonte de água Que salte Para a vida eterna Disse a mulher Senhor Dá-me dessa água Para que não mais Tenha sede E não venha aqui Tirá-la Disse Jesus Vai Chama o teu marido E vem cá E a mulher respondeu E disse Não tenho marido Disse-lhe Jesus Disseste bem Não tenho marido Porque tiveste Cinco maridos E o que agora tens Não é teu marido E isso disseste Com verdade Disse-lhe a mulher Senhor Vejo que és profeta Nossos pais Adoraram este monte E vós dizeis Que é em Jerusalém O lugar Onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher Crê-me que a hora vem Em que nem este monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito e verdade Porque o Pai Procura tais Que assim o adorem Deus é espírito E importa Que os que o adoram Adorem em espírito E em verdade Eu sei que o Messias Vem Que quando ele vier Anunciará tudo E Jesus lhe disse Eu sou O que falo contigo Então meu caro ouvinte Jesus veio nos dar Essa água viva Essa fonte constante De luz Aqueles Que já se ativeram Tal condição Vem bebendo Dessa água viva Vem apanhando Dia após dia Partículas de verdade Sem telhas de luz Os que deixaram De preencher a condição Permanecem Nas trevas Na ignorância E nas trevas Na ignorância Permanecerão Até que batam Peçam E procurem Jesus veio Trazer-nos A redenção É por isso O nosso salvador Mas só redime Aqueles que amam A liberdade E se esforçam Para alcançá-la Os que se comprasem Na servidão Das paixões E dos vícios Não têm Jesus um salvador Continuarão Viz escravos Até que compreendam A situação Ignominiosa Em que se encontram E almejem Conquistar a liberdade Jesus não é mestre De ociosos Jesus não é salvador De impenitentes Para ociosos E impenitentes O aquilhão Da dor O sangue Do justo Foi derramado No cumprimento De um dever A que se impusera Não lava culpas Nem apaga os pecados Dos comodistas Dos preguiçosos Dos devotos De epicuro E de mamão A redenção Como a educação É obra Em que o interessado Tem de agir Tem de lutar Desempenhando A sua parte própria Sem o que não haverá Para ele Mestre nem salvador A redenção Como a educação É obra Que se realiza Gradativamente No concurso Eterno Da vida Não é obra Miraculosa Que se consuma Num dado momento É necessário O trabalho Meu caro ouvinte É necessário O esforço Constante É por assim dizer Que Jesus Então Nos diz Para esclarecermos As nossas palavras Vamos buscar A mensagem Do Mestre Mensagem Do Mestre Aquele que me serve Siga-me E onde eu estou Estará Aquele que me serve Meu caro ouvinte Estejamos com Jesus Porque seguir Eis a ordem Sempre avante Eis o lema Do estandarte Desfraudado Pelo Mestre E Salvador Do mundo Somos seguidores De Jesus Somos os cristãos Da nova era O Espírita O Espírita Vem buscar Na fonte Inesgotável Do Evangelho A luz Do restabelecimento Da ordem Dos valores Do seu amor Palpitando Para sempre Em nossas vidas Sirvamos Aprendamos Com Jesus Fortalecendo-nos A cada dia Seguindo seus passos Para servi-lo Porque ele já nos serve De amor De construção De valores De amplitude De paz E de fraternidade Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos